O Banco Inter anunciou o pagamento de 10 milhões de reais aos seus acionistas aí na forma de JCP, que nós conhecemos como juros sobre capital próprio. Então serão 10 milhões de reais. Então se você já é acionante do Banco Inter ou se você quer comprar ações de Banco Inter, se você está monitorando aí a frequência de pagamento, os valores de pagamento de proventos de Banco Inter, eu vou detalhar para vocês hoje a respeito aqui desse pagamento de 10 milhões de reais de juros sobre capital próprio. E para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece na Bolsa de Valores e no universo dos investimentos, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações. Eu já quero pedir para você dar um like nesse vídeo porque é muito importante aqui para o nosso canal no YouTube. E agora eu vou detalhar para vocês como vai ser esse pagamento. Como eu falei, serão 10 milhões de reais que serão pagos no dia 30 de março. A partir do dia 20 de março, as ações passam a ser negociadas como ex-dividendos. Ou seja, se você hoje não tem ação do Banco Inter, mas se você comprar, nesse caso eu estou falando da BID-11, que é o que vai pagar esse juros sobre capital próprio. Se você comprar as ações até o dia 19 de março, então você ainda vai fazer jus, você ainda vai receber o pagamento desse juros sobre capital próprio. A partir do dia 20 de março, não. 20 de março já é ex-dividendos, já é ex-JCP, você já não recebe mais esses proventos. Aproveitando que nós estamos falando do Banco Inter, o Banco Inter teve um resultado muito positivo no quarto trimestre de 2020 e surpreendeu aí, pegou o mercado de surpresa. Por quê? Porque veio de um resultado negativo no terceiro trimestre de 2020. No terceiro trimestre de 2020, o Banco Inter teve um prejuízo de 8 milhões de reais. E o que foi que aconteceu no quarto tri, conseguiu reverter esse prejuízo, né? E teve um lucro aí, fechou com lucro, quarto tri de 2020, com lucro de 22 milhões de reais. Então, a Agroinvestimentos, por exemplo, estava esperando aí um lucro de 10 milhões de reais e o Banco Inter, surpreendeu, teve 22 milhões de reais no quarto tri de 2020. Então é isso, informação sempre rápida e objetiva para você. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Forte abraço e boa semana! Tchau, tchau, tchau!